Olha que jardim lindo aqui na beira da estrada, ó. Tô indo pro rancho. Olha que coisa linda de jardim. Olha só que espetáculo. Lindo, 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 lindo. Olha que lindo. Olha que coisa linda. Olha onde eu tô, ó. Aqui no rancho da Pamonha. Olha que coisa bonita. Agora eu vou mostrar uma imagem pra vocês que é a coisa mais linda. Olha que lindo esse espaço aqui, ó, pra criançada. Olha que bonito. Balança, gira-gira, ó. Escorregador. Olha que coisa bonita aqui. Olha o tamanho do elefante, ó. Que lindo, né? Espaço aqui na estrada. Olha aqui também que bonito. Coisa linda, ó. Olha o jardim, que bonito. Olha aqui que coisa bonita. Aqui é a natureza, ó. Olha que lindos pássaros. Olha que coisa bonita. Olha, coisa linda. Olha, parece uma pintura, né? Que coisa bonitinha que eles são, ó. Achei lindo, 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 lindo. Uma graça. Tem mais coisa aqui. Olha aqui, ó, o Zé Barnabé, ó. O Zé Barnabé tá aqui. Aqui tá o porquinho dele. Não, não é porco. É porco ou é cachorro, hein? Parece... Ah, acho que é... Cachorro, né? Olha que coisa linda, ó. Aqui tá os porquinhos da Índia. Olha que coisa bonita. Aqui tá uma garça. Ali deve ser as codoninhas. Oh, que coisa bonita. Olha os porquinhos da Índia. Oh, meu Deus, que coisa linda. Olha quanto ali. Que bonitinhos, olha só. Vamos ver se tem mais aqui. Que lindo. Aqui é os porquinhos da Índia, né? Ah, dentro tem os bonitinhos, grandinhos. Ali tem bastante do outro lado. Tem? Tem, tem um monte ali. Tem bastante. Ó, a galinha aqui é de verdade, ó. Tá vendo? Ó, Pedro, olha aqui dentro da casinha. Quanto? Ah, olha ali, ó. Ó o pequenininho ali. Olha só que graça. Que isso? Pavão? Ah, eu vou olhar o pavão. Ó, dentro da casinha tem mais lá no fundo, ó. Ih, esses aí não querem conversa, não, viu? Esses aí não querem conversa, não. É a rara azul? É. Mas não é aquelas ararinhas, né? É a dara, né? É a rara mesmo. A rara mesmo. Ó o pavão, quero filmar ele, né? Olha que lindo. Olha lá o pavão, que coisa linda. Ó, tem as vaquinhas ali do outro lado, o boi. A gente veio aqui uma vez, né? Oi. Oi, 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 oi. Ô, cojinha linda, que você quer, hein? Que você quer, hein? Ai, que dó. Não dá pra dar nada pra ela? Olha o pavão aqui, que coisa... Ela já tem ação aqui, pronto. Já? Olha que lindo o pavão. Eu gostaria de que ele abrisse as asas. Olha aí, mãe. Ai, que medo. Ai, que lindo, né? Vai pra lá. Sua danada. O que você quer? Você quer comida ou você quer me morder, hein? Quase que você pega meu braço, né? Sua danada. Olha que coisa linda a natureza. Quase que ela come meu braço. Quase que ela pega, viu? Olha que linda, pessoal. Pessoal, que coisa mais linda. Você vai querer comer o celular. Não vai comer o celular, não. Vamos ver o pavão de novo. O pavão tá mais devagar do que, ó. Que lindo que é o pavão. Abre as asas, meu filho. Olha que coisa linda. Ô, fia, você tá com fome. Você tá comendo a caixinha, é? Olha, tá com fome, gente. Tá com fome, judiazão. Que linda. Tchau, linda. Não põe a cabeça pra fora, não. Tchau. Tchau. Ó a carona dela, ó. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E olha que coisa linda aqui, ó. Nossa patro Daniela do Brasil, ó. O que me chamou a atenção foi essa imagem, ó. Que linda. Ela é enorme. Ela deve ter uns 2 metros de altura, ó. A gente parou, o que me chamou a atenção foi ela. Olha que linda, ó. Agora a gente vai continuar na estrada Indo pra roça, pessoal Tchau, um beijo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Até o próximo encontro Não se esqueça Eu viria no Youtube Tchau Tchau